MÚSICA 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 Achei mais 7.62 Ainda bem que aí nessa área tem bastante coisa pra lutear Sim, essa é a sorte, né? Sim, já já a gente encontra Deixa eu regular minha mira aqui, tá normal Essa tá no máximo também de brilho Achei uma AKM também Agora só tô usando o 7.62 Aí, tá igual eu É 7.62 machuca os caras sem dó, cara Machuca, nossa É difícil só porque Dá muito coice, né? Acho que dá mais dano Causa muito mais dano Você tem empunhadura pra essas armas? Parece que tem Mano, eu vi um capacete em algum lugar aqui E agora eu não sei mais Onde que tá Ai, eu odeio essa memória de peixe que eu tenho Se eu ver algum aqui, ó Opa Tentaram pegar você? Não, mas alguém atirou É, foi desse lado aí no 300 Amor? Oi Aqui onde eu tô tem um K1, ó Ah, achei um K2 Ah, beleza Ah, beleza Será que machuca esse cair aqui? Eu também tô pulando Tá meio alto, vou tentar Vamos ver Eu não me machuguei É, não machucou Vou tomar um energético porque Minha vida não tá no máximo, mano É, a minha também Bom, lá do 300 alguém atirou, né? É, vamos ver esse barracãozão aqui, ó Daí a gente já vai pra lá Vamos Pelo menos agora eu tenho um Riff É Mano, você quase matou do coração agora Por quê? Por causa do seu passo Ah Aqui, achei um M400 Acho que eu vou levar ela no lugar da Beryl Aê É bom economizar mesmo 7.62 pra SKS É, deixa pra SKS só Aqui Só preciso encontrar mais 5.56 agora Se eu achar, avisa você Porque eu não uso Beleza Mas não seria bom se pegar também, amor? Um rifle da Sato normal? Amor, tem um silenciador pra sua SKS aqui em cima E mais 5.56 Aí sim Ah, não, vou tentar levar Assim mesmo Vou usar mais a SKS do que outra coisa Beleza Nós dois silenciados agora, hein? Agora sim, cara Mano, se eu morrer eu vou ficar muito chateada Na verdade o silenciador foi pra minha M4 Mas dá pra colocar na SKS Deixa eu ver se dá pra colocar nela Dá mesmo Eu coloquei Tem que lembrar de inverter quando precisar usar ela, cara É verdade Tô ouvindo o veículo passando na direita Tô fazendo a limpa aqui Enquanto os caras não vêm Acho que devem estar vindo pra cá, mano Nossa, achei um colete 3 Aí sim Tem alguém passando no topo da montanha Ó, o cara tá descendo aqui Ah, é? Eles vão vim pra cá, amor Vou pular lá fora Demorou Eles tão vindo por aqui, ó Cuidado de ser atropelado Meu Deus do céu Cuidado, cuidado Nossa, tem vídeo hit no cara Nossa, ele não vai parar agora Encaixou vários tiros, cara Será que ele vai parar? Vai parar lá na frente Vai se curar Nossa, cara Que pena não tirar um... Ah, porra, alguém aqui Droga, droga, droga No barracão que a gente tava Tá no segundo andar Tá no general? Beleza, beleza Ah, meu Deus Derrubei um Não sei... Fica no cover Tá O qual eu vi tava no segundo andar, mano Fica no cover, amor Será que dá tempo de reanimar você? Ah, não sei, amor Cuidado Não, não Calma aí Eu tô de boa aqui O cara tá aqui dentro Você aguenta aí? Aguento Assagado O cara reanimou, amigo dele, acho Matei Lindo Aguenta, aguenta aí Nossa, o cara deve estar usando uma arma boa, mano Porque ferrou quase tudo no colete Deve Tomara que você aguente, amor Eu aguento Tomara que os caras do veículo também não voltem Peguei cover do veículo aqui, ó Nossa, cara Agora o coração foi a mil Mano, por que eu sempre tenho que cair? Eu não aguento mais A gente vai molutar esses caras urgente, amor Vamos Tenta se curar aí Não tem nem kit E olha, a gente nem imaginava que já tinha nego na área aqui É, no mesmo barracão nosso ainda Porque naquela hora a gente ouviu o tiro no 300, né? É Provavelmente pode ser o cara Nossa, mas os caras já estavam aqui, ó Entrando onde a gente já Ó, meu, eu tenho esse outro aí Vou pegar esse aqui Beleza Já Já Eles vêm matar a gente tranquilo ali Tem mochila 3 esse cara aqui, ó Aí carregador estendido Vou deixar o carregador estendido na SKS melhor Ele tem 8x aqui Ah, eu tô tranquilo por enquanto com a 3x mesmo Me curando aqui Tem mais 762 aqui, amor, se precisar Ah, tá O cara só não tinha kit médico aqui pra mim Ah Aqui tem bandagem Só o único que tinha kit médico eu peguei Peguei bandagem também Opa, veículo Ó, carro Passou Passou reto Opa Vai parar Não, foi embora mesmo Não É, foi O cara tá pensando em parar, né? Tá, eu tô pensando Foi reto Você não tem nem energético? Tá caindo um airdrop bem ali, ó Muito perigoso de buscar agora Sem kit Eu tenho energético, já tomei, né? Ah, tá Vai subir devagar Quer um pouco de bandagem? Eu tenho aqui E tem mais um pouco embaixo, vou pegar aí Ah, beleza Aí, valeu, amor Imagina Viu? Eu tenho mais 5, 5,6 aqui, ó Eu não uso Nossa, é muito, hein? Pera aí, ó Vou dar um pouquinho de 7,62 pra você também, ó Peguei tudo Valeu Ah, mano O cara estourou meu colete Eu não posso ter alegria Eu não vou levar muita bandagem Aqui na hora que eu achar kit Não vai dar pra levar, mano É mesmo, né? A gente tem que ficar muito esperto por aqui agora Criou uma mira de 4x Só tô com uma de 3 A de 3x eu tenho curtido mais do que a de 4x, viu? Eu gosto da de 4x, mano Acho muito top Mas a de 3x é boa, né? Acostumei usar ela Sentindo que vai ter alguém nessas montanhas aqui, ó Sempre, né? Tem uma moto lá atrás se a gente precisar depois? Ah, beleza A gente tem que ficar atento Porque aquele carro tava ameaçando parar, mano Às vezes o cara parou por aqui, né? É verdade Opa Lá atrás Lá atrás no airdrop, com certeza É, no airdrop mesmo Queria achar mais kit médico A gente retorna pra lá É, eu também queria Olha, a minha M4 tá ficando equipadinha, cara Eu preciso trocar de colete e de... Capacete, né? O meu tá quase estourado Só tem metade É, vai ser bom trocar mesmo Ó, granada por perto Granada a gente só escuta se tiver perto, mano É Tá perto Tá Acho que tá logo depois dessa montanha Seria bom subir por cima, né? Tomar uma energética aqui Tá bem perto, amor Tá Tá bem perto mesmo E a outra safe tá aqui do lado Ó, vem comigo A safe tá atrás aqui, né? Tá Olha Tem muito nego pra lá O bicho tá pegando pra lá, hein Vem um veículo lá Tô vendo um cara de branco lá do outro lado Ah, vi Deixa eu colocar o silenciador da minha arma nela Da SKS Tô vendo Dei dois hits nele E ele caiu ali dentro Ah Que esperto, mano Acho que aquele cara tá sozinho E se ele tá marcando lá É porque ele viu alguém ali Ele tava lutando alguém, sabe? Ah, tá Tava andando em círculo ali Bom, ele vai ter que vir, né? Safe é pra cá? Vai Voltar o silenciador na outra arma Só que a gente tava meio silenciado É E tinha mais gente pra cá Opa Houve tira Mas o avião passando junto não deu pra ver Poxa Ó, o veículo Ó o cara esmocou lá Veículo, hein? Ó o cara lá Tem dois hits nele Tô vendo um cara na montanha, amor Na montanha do 10 Atrás da gente? Nossa, tem mesmo Desce aqui, amor Tô indo O cara já tá marcando eu aqui E ele tá com sniper Tentou descer Bom, ele vai ter que descer também, né? Porque Meu Deus, são dois Toma o analgésico aqui É, eles vão descer já já Vamos entrando na safe aí Toma mais um analgésico aqui Cuidado de ficar muito tempo parado na área Que eles vão descer agora Vamos, mas eles tão bem longe Os outros dois lá O de branco e o outro amigo dele Tão longe pra caramba também Né? Sim Esses caras da montanha só não viram a gente antes Porque a gente tava silenciado Sim Mas eles já ouviram o tiro mesmo silenciado Já Dá pra ouvir, né? Dá Meia bafada, sim Se estiver perto, né? A gente vai ter que tentar pegar eles Vamos Tentar dar a volta por aqui, ó Eles devem estar vindo por cima, amor Opa O gás chegou agora É Tá tendo tiroteio na esquerda ali, ó O lugar que você tá é bom Por enquanto eu não tive visão dos caras Também não tive, hein O negócio é ir avançando e olhando pra trás É O problema é que os caras devem estar com uma arma muito boa Devem Vários zigue-zague aí, ó Tem que pegar negativa mesmo Beleza Próxima save tá logo à frente aqui, ó Tá Vamos entrar no meio dessas casas aqui? Vamos Tem os caras de moto ainda, né? Tem Tô de olho lá atrás Por enquanto os caras não vieram É Agora aqui pode ter alguém de novo Pode, ai Ó Ó Opa, tira a frente Tem alguém silenciado aí na frente Acho que é car ainda Ó, vi um cara lá no meio do mato Dois descendo a montanha Ah Acho que a gente vai ter que avançar Eles tão descendo pra safe Tô com medo da costa, cara Eu também Tô morrendo É terrível quando você não consegue matar o cara, né? É horrível, mano A gente tá sem cover nenhum Colocar o silenciador na outra agora? Smocaram ali, ó Vixi O problema que a gente ia precisar passar justamente por ali Tô vendo os dois caras no campo aberto, amor Os 175, ó Ah, vira lá do outro lado, né? É Não sei por que que eles tão indo É um cara de guile Dei dois hits nele, mas não matei Puxa Tomar cuidado com a direita agora Bom, agora ele tem que ir avançando Vamos Meu Deus Ah, o cara aqui na frente Viu? É, eu vi ele passando ali Passou ali Entrou na casa azul Ah, beleza Tá tentando me pegar Tinha mais gente na casa lá Mataram ele, acho Nossa, esse gás vai machucar muita gente Ah, dona Mor, pode Derrubei um aqui Tô sem kit Ah, não Tentar me curar Meu Deus Ah, não, 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 não Ah, droga, mano Ah, que pena Não acredito Faltou kit agora, né, amor? Faltou Nossa, galera Foi muita pena Mas fazer o que, né? A gente espera que vocês tenham curtido aí, né, amor? Isso Ah lá, matei o cara ainda A gente espera que vocês tenham curtido aí, galera Se você gostou do vídeo, deixa um like, que ajuda muito E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí, cara Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado mesmo aí por ter assistido E valeu! A gente espera que vocês tenham curtido aí, né, amor? A gente espera que vocês tenham curtido aí, né, amor? A gente espera que vocês tenham curtido aí, né, amor? A gente espera que vocês tenham curtido aí, né, amor? A gente espera que vocês tenham curtido aí, né, amor? A gente espera que vocês tenham curtido aí, né, amor? A gente espera que vocês tenham curtido aí, né, amor? A gente espera que vocês tenham curtido aí, né, amor?